Bem-vindo amigos do canal, estamos com mais um vídeo Vivendo a Roça. Antes de mais nada, gostaria de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Digo de toda honra, toda glória e todo louvor. Glória a Deus, Deus seja louvado. Gostaria de mostrar para vocês a atualização dos porquinhos caruchos, o casalzinho, os novos, nós temos aqui uns novos planos para eles aqui. Qual que é a data certa para o cruzamento? Qual o mês certo? Quando? Eu não vejo a hora de colocar esses dois bichinhos para cruzar aí, para ter uma alinhada de porquinho carucho. Está sendo raridade, está sendo difícil de encontrar. Está tendo encomenda e eu preciso tirar essa raça rápido, mas para isso eles têm que crescer, não é verdade? Essa raça aqui é top, 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 top. Eu gosto, eu não sei vocês, cada um tem seu gosto, né? Alguns gostam de vermelho, outros gostam de amarelo, gostam de verde, o que seria se todo mundo gostasse da mesma cor, né? Eu gosto do porquinho carucho, essa raça aqui pura, né? Tudo que é puro de origem, puro de origem, P.O., né? Puro de origem, é genética, né? Genética com genética sai sempre, sai sempre animal de qualidade, né? Sai sempre animal de qualidade. Então a gente, aí já, já deitou já, já ganhei ele já, ganhei já. Não tem jeito não, já ganhei, nem cu, né? Mas é muito bom ter criação, né? Aqui, olha o bichinho, bichinho sossegado. Esse aqui é o machinho, esse aqui é o machinho caruchinho. Esse aqui é o machinho. Esse aqui é o machinho, aí ó, não tem jeito não, já. Quem não gosta de uma massagem, né? Até os bichinhos gostam de massagem. É o outro com ciúmes aqui, ó. Não, deixa ele quietinho aí. Deixa ele quietinho aqui. Então, meus amigos, não vejo a hora de colocar esses dois aí pra tirar uma linhada aí. Eu nunca criei porco, né? Primeira vez. E a gente tá com a expectativa aí de tirar umas crias aí. Eu procurei, procurei, lutei, consegui encontrar essa racinha, essa raça aqui. E acho que dormiu, hein? De manhãzinha já dormiu. Será que ficou acordado à noite? Hein? Hein, rapaz? Ficou acordado à noite? Não, é... É o cafuné, né? Então, meus amigos, é interessante, né? Essa raça aqui, ela é muito misturada, né? O carucho com o nilo, pra ele ficar grandão, ficar baixinho, gordo, pra poder engordar. Então, tem um aqui puxando minha brusa, minha camiseta aqui. A fêmea... Rapaz, quietinha, menina. Opa, morgue não. Tá puxando meu chinelo agora. Então, as pessoas andam cruzando muito, né? Perdendo a genética, ninguém tem mais. Já levantou, olha o que você fez, ó. Deixa ele quietinho aí, deixa ele dormindo. Interessante, né? A qualidade dos bichinhos. A qualidade, olha o porte deles, que é o machinho. Tá um pouquinho magrinho, mas... Logo lá que chega ele na... Eu trago, eu gosto de chegar bem no milho, mas tem que dar um nutriente especial pra ele, né? Então, aqui não é pra comer, né? Esse aqui é pra tirar a raça, né? Pra comer, a gente cria um nilo aí, cria um piau grande aí, engorda o bichinho aí. E todo mundo sabe que porco é caro, né? Porco, pra engordar, pra tirar umas latas de banho aí, fica caro. Então, você tem que... Se for pra comprar, fica caro. Então, você tem que criar ele, fechar ele um ano aí, pra poder ter um porquinho bom aí, pra poder abater no final do ano aí. Esse aqui não é pra comer, não. Esse aqui é pra tirar a raça. Eu tô procurando outro aí, um outro aí... É... Da mesma raça, né? Mas olha os dois, olha o padrão dos dois. Tá bem gordinho. Quanto mais você fala com ele, quanto mais você conversa com ele, mais eles... Deixa eu segurar ele aqui, que senão... Tá pensando que é comida que é que mordeu. Aqui, ó. Uma já deitou. A fêmea... Olha ele de novo. Capotou. Aí, ó. Olha os bichinhos como são mansinho. Chegou aqui, parecia um arisco. Parecia um... Uma lebre do mato. Olha como que já tá, já. Olha só. Olha o outro também, querendo já... Dois não dá, né, galera? Hã? Vai, deita, vai. Deita, deita. Deita, deita. 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 Não vai deitar, não? Deita. 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 Não quer deitar, não. Então deixa pra quem quer. Vamos ver se a gente consegue virar ele. Olha isso. Aí, ó. Olha que maravilha. Esse aqui é o machinho. Carunchinho. Esse aqui é o... Esse aqui é o macho. Olha aí. Já era. Ganhei ele. Olha que faz uns dias que eu não... Faz uns dias que eu não mexo na correria aí. E eu... Faz uns dias aí que eu não... Não tenho brincado com ele, hein. Eu filmando aqui. Ele já encostou. Queria... Mordei meu chinelo. Aí depois já se rendeu. Já e capotou ali no canto ali, ó. Tô na pestana, hein. O carinha tá desmaiado mesmo. Aí, ó. Aí, ó. Opa! Toma. Dando spoiler aí. Contando toda a história, né? Hã? Então. Meus amigos, é... Não vejo a hora de tirar a raça dos bichinhos aí. Tô fazendo esse vídeo. Essa atualização dos meus porquinhos caruchos. Caruncho. Porco de... É... Cara de tatu. Olha a cara do cara. Vamos ver se... Não é mordei minha mão, não, hein. Hein, garoto? Hã? Aqui, ó. A cara de tatu dele. Olha a cara dele. Ixi. Aqui, ó. Quem que é? Hã? Ele de novo. Capotou. Não tem jeito, não. Ele deu a avó atrás de mim, encostou na minha perna e deitou. O bichinho conhece, né? É muito gratificante ter criação que os bichinhos entendem, mas às vezes na correria a gente não dá carinho, mas... Ah, mas dá carinho pra porco? Não é questão de... É questão de cuidar bem do bichinho, né? Ah, eu vou comer ele, então... Não, mas não é pra isso que a gente tem que cuidar dos maus tratos, né? Então, tendo o bichinho aí, ó. Trata ele bem. Se for pra comer ele, come ele, mas pelo menos você tratou bem na vida dele aí. Foi um... Foi um... A vida passa tão rápido que... Os dias estão passando tão rápido. Enquanto você vê os bichinhos já estão grandes aí, você já passou um bom tempo da tua vida aí. Mais um vídeo aí, vivendo na roça. Espero que vocês tenham gostado da atualização dos bichinhos aí. Né? Com o... A primeira vez que a gente cria, quem cria 200, 50, 30, 40, 10, 20... Acho que eu acredito que não tem esse mesmo... Esse mesmo... Mesmo contato com os bichos, né? Não tem esse mesmo contato com os bichinhos. Só tem esses dois e mais três nilos do grandão ali. Mas... Glória a Deus. Os bichinhos estão aí, ó. Estão aí. Bem, meus amigos, vou ficando por aqui. Se você gostou... Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Dê aquele joinha. Aquele like. Pra fortificar o canal. Não esqueça de comentar nos vídeos, não. Porque é muito importante. Pra divulgação. E eu vou ficando por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado. A todos que acompanham o canal aí. Que Deus abençoe. Aqueles que estão chegando aí. Também que Deus abençoe a vocês também. E todos aqueles que eu... Que eu tenho... Me inscrito também. Pode ter certeza as pessoas que eu... Que são inscritos no meu canal. Pode ser que eu sou fiel também. No canal dos seis também. E... Vamos que vamos, né? Vamos crescendo junto aí. Divulgando. Registrando. Arquivando. Dando glória. É assim que funciona. Deus seja louvado. Até o próximo vídeo. Se assim o Senhor permitir. Glória a Deus. Tchau. Tchau.